Muito bem, dona Mari, voltamos para o Pulseira de Prata e agora, desta vez, vamos falar aí de três mandados de prisões que foram cumpridos pela Polícia Militar durante a abordagem de rotina. Em um desses casos, a PM da Força Tática foram surpreendidos por um evadido do sistema prisional que pediu, falou assim, pelo amor de Deus, policial, me devolve para o presídio que eu não aguento mais viver nas ruas. Meu Deus, é isso mesmo? Alfredo Neto, é isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. O fato aconteceu na região do bairro Nossa Senhora Aparecida, Vila Terezinha, a qual a equipe da Força Tática fazia rondas pelo local ali no período da tarde, quando os militares foram abordados por esse homem em situação de rua, que pediu para os policiais, pelo amor de Deus, para ser preso, porque ele não aguentava mais viver nas ruas, passando necessidade e com a consciência pesada. Os policiais fizeram a revista no homem, não foi encontrado nada de lícito com ele e durante a checagem ao Banco Nacional de Foragidos, foi constatado aí um mandado de busca e prisão para esse homem. Foi dada a voz de prisão para ele, ele foi levado para a DEPAC, onde ele foi apresentado ao plantão policial e ficou à disposição da justiça. O crime a qual ele foi processado e está sendo pedido à prisão não foi divulgado. No período da manhã de ontem, Israel, a prisão foi de um homem de 25 anos por meio do PROMUCE, a Promoção e Proteção da Mulher Segura da Polícia Militar. Eles faziam a visita às rondas na região de uma dessas mulheres que pediu a proteção policial no bairro Jupiá, quando por lá eles encontraram o suspeito aí de estar ameaçando esta companheira e a qual ela tem essa medida protetiva, quando foi feita a abordagem. Durante a checagem foi confirmado que ele estava com o mandado de prisão e o mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, onde foi apresentado como aí o foragido da justiça, né, por meio dessa ordem judicial de prisão e também aí por conta de ter descumprido essas medidas protetivas e estar próximo à casa da ex-companheira, a qual ele não poderia se aproximar por conta da medida protetiva. No período da noite, foi o GETAM, o Grupo Especial Tástico de Motos da Polícia Militar, que durante abordagens a usuários de entorpecentes na região do Paranapungá que está sofrendo com usuários nas ruas ali daquela região, Israel, acabaram descobrindo que uma dessas pessoas estava com ordem judicial de prisão. O mesmo recebeu voz de prisão, foi pedido o apoio de uma das viaturas de rádio patrulha no local que deu apoio para o GETAM na condução desse homem até a DEPAC, aonde ele ficou à disposição da justiça. Três mandados de prisão ontem feitos aí pela Polícia Militar por meio dessas rondas ostensivas, a qual é tão prioritária para a Polícia Militar conseguir fazer frente ao crime organizado e também às ações delituosas, já que é com a viatura na rua, é com os policiais estando lá perante a sociedade para conseguir trazer um pouco mais de segurança, já que vemos aí muitos registros de furto, violência doméstica, entre outros, a qual a sociedade clama por mais segurança. Os policiais tentam aí, com pouco efetivo, dar conta da demanda de uma cidade aí com mais de 120 mil habitantes que tem esses problemas a serem sanados. Israel.